A, 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 a Eita é uma metade dos by, sou modelão Ela acerta travão na buceta, ela é sinistra no sexo anal Ela é perfeita usando a boquinha, mano zigão que te deixa ter guia Petição com trinta, pirocada, que acaba tu nunca topa o seu tia Ela joga rabida com força, pôr no avião te falo legal Sou calibal, 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 carripeito, tenta bunda no sexo anal Sou calibal, sou calibal, carrebenta da bunda no sexo anal Tô empurrando, botando e socando, você senta e dá bota e vencinho Perto nessa rua que eu te falo legal, mano o zigão que te pega é fatal Sou calibal, 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 carrebenta da bunda no sexo anal Sou calibal, sou calibal, carrebenta da bunda no sexo anal Reflexiona na xota, por cima da minha pinga vai jogando a xota Reflexiona na xota, por cima da minha pinga vai jogando a xota Vai flexionando a chota Por cima vai menina, alociciona a chota Vai flexionando a chota Por cima da minha pita Piranha bandida, safada escondida Bruta aqui no baile que vai tomando pica Piranha bandida, safada escondida Bruta no baile hoje que tu toma É o ESC de novo, aí cê gosta, né? É o ESC de novo, aí cê gosta, né? É o ESC de novo, aí cê gosta, né? Eita, é o metrário dos baile, só mandelão Ela senta travando a buceta Ela é sinistra, não segue sanal Ela é perfeita usando a boquinha Mano zigão que te deixa ter guia Petra e sangue, trinta, piroca na guia Cabatu, nunca topo, sentia Ela joga rabida com força Vamo no avião, te falo legal Sou canibal, canibal, canibal Carrebenta, tá bunda, não segue sanal Sou canibal, sou canibal Carrebenta, tá bunda, não segue sanal Sou canibal, sou canibal Carrebenta, tá bunda, não segue sanal Tô empurrando, botão e socando Você senta e dá bota e beijinho Tô empurrando, botão e socando Você senta e dá bota e beijinho Perto dessa rua que eu te falo legal Mano zigão que te pega fatal Sou canibal, canibal, canibal Carrebenta, tá bunda, não segue sanal Sou canibal, sou canibal Carrebenta, tá bunda, não segue sanal Sou canibal, canibal, carrebenta, tá bunda Não segue sanal Reflexionando a xota Por cima da minha pica vai jogando a xota Reflexionando a xota Por cima da minha pica vai jogando a xota Reflexionando a xota Por cima da minha pica vai jogando a xota Reflexionando a xota Por cima da minha pica Piranha bandida Safada escondida Brota aqui no baile que vai tomando pica Piranha bandida Safada escondida Brota no baile hoje que tu toma Puta, tudo, puta, tudo, puta, tudo, puta, tudo, puta, tudo, puta Eu bio esse de novo, ai cê gosta né Eu desci de novo, aí cê gosta, né?